Música Alô você que sintoniza a programação da Vale TV, estamos de volta direto aqui da Alemanha. Falamos da cidade de Raulbleck. O deputado estadual Elton Weber aproveitou uma festa popular que aconteceu na noite de ontem aqui na cidade e entregou ao prefeito Johan convites especiais do governo do estado do Rio Grande do Sul. Eu converso agora com o deputado Elton Weber para saber exatamente esse convite que ele entregou em mãos para o prefeito Johan. Música Entregamos ao prefeito Johan aqui da cidade de Raulbleck, na Bavária, na Alemanha, o convite do governador do estado Eduardo Leite para o governador Marcos aqui da Bavária se fazer presente nos 200 anos de comemoração da imigração alemã que acontecem agora em 2024, no dia 25 de julho, meses antes e depois também haverá as comemorações. Foi muito bem aceito esta proposição que nós trouxemos para que o governador pudesse estar no estado com uma comitiva, inclusive de secretários e especialmente prefeitos da nossa região, da Rota Romântica e de outras regiões também. Assim, também junto no convite, além para estar presente o governador e a sua comitiva, podermos iniciar uma conversa mais aproximadamente no sentido de termos um estado co-irmão e conforme já fizemos nos demais estados que visitamos, a Baviera, a Renanha Palatinada e os Arlan, todos os estados que já têm cidades co-irmãs no Brasil e que talvez a gente possa construir uma co-irmandade ainda maior com outros estados. Para isto, também estamos nesta viagem e conseguimos cumprir a tarefa de um dos três estados entregar estes convites do governo do estado para os governadores para estarem presentes neste grande momento também no próximo ano dos 200 anos comemorativos da imigração alemã no nosso estado. Estamos entregando aqui ao prefeito... Estamos entregando aqui ao convite do governo do estado para governar o ministro e governador do estado da Baviera. Ele vai entregar convidando as pessoas que são da Baviera para os 300 anos da imigração alemã no ano que vem e compramos estes trabalhos que foram mandados para a promoção de O prefeito Lua, aqui de Halper, gentilmente vai levar ao governador do estado para a Baviera esse nosso convite que estamos fazendo do governador e nos lembramos que vivemos a nossa história do estado. Patrocínio Sicredi, juntos construímos comunidades melhores e Prefeitura Municipal de São Leopoldo, construindo uma cidade melhor. Apoio Hunzrik, a cervejaria com alma alemã, dois irmãos, um doce de cidade rumo ao bicentenário da imigração alemã e estação, sapatão, posto de combustível, conveniência e muito mais. Parada obrigatória para o seu passeio na Serra Gaúcha. Mídia Partner Vale TV, unidos pela comunidade. Realização Rota Romântica, deixe-se levar pelo coração.